Na sessão desta segunda-feira, com tom de última sessão, os vereadores aprovaram projetos de leis importantes. Os parlamentares concederam o título de cidadania caxiense à deputada estadual Daniela Tema e também ao vereador Torneirinho. Quero aqui, de forma sucinta e alegre, agradecer pela oportunidade que eu tive este ano de estar nesta casa e poder trabalhar e mostrar o meu empenho. E meu muito obrigado. Para mim é motivo de muito orgulho saber que hoje eu me torno uma cidadã caxiense através do voto de confiança de cada vereador que me votou. Foi o título aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Isso nos motiva a continuar trabalhando, a continuar nos doando para fazer valer a confiança de cada um. Além desses projetos, foram aprovados também os projetos de autoria do Poder Executivo, plano de cargos, carreiras e salários a técnicos de educação física. Projeto que incentiva professores a ministrarem aulas na zona rural. O Regimento Escolar do Município de Caxias. Projeto Peixe na Mesa, que visa a distribuição do pescado durante a Semana Santa, dentre outros. O vereador Teódulo Aragão aproveitou o momento para agradecer os parlamentares pela atividade parlamentar do ano de 2021. E eu quero agradecer também pelo primeiro ano de estar à frente desta casa, também a todos os vereadores, aos novatos, em especial também aos experientes, aos Ximenes, vereador Catulé, vereador Ramos, vereador Darlan, vereador Irmã Neuzi e vereador Durval. E o vereador Mário Assussão. Obrigado pelas palavras, meu amigo. Obrigado porque estamos juntos e aqui é uma confraria, nós aqui estamos juntos o tempo todo. Todos os 19, eu acho que os 19 vereadores, a gente convive mais entre nós mesmos do que com a própria família. Mas hoje é a nossa família. Pelo nosso trabalho é a família caxiense, é o povo caxiense. Quero agradecer pelo trabalho que fizemos durante o ano. Tivemos problemas, às vezes discutimos, mas o tempo todo querendo o melhor para Caxias. Um feliz Natal para todos, boas festas e que todos os caxiense recebam 2022 com mais esperança, coragem e determinação. Embora sem esquecer de mantermos as regras sanitárias, porque a pandemia ainda não acabou. E todos têm o dever de cuidar da própria saúde, assim como a dos seus familiares e semelhantes.